Olá, corredores e corredoras, aqui quem fala é o Filipe Fagundes e hoje nós vamos falar como diminuir o impacto na corrida. Sim, o impacto é uma das questões que as pessoas dizem nossa, quando eu estou correndo eu sinto que eu faço muito impacto durante a corrida aí me dói tornozelo, me dói joelho, quadril, coluna, acho que estou fazendo muito excesso de impacto. Pois é, mas vamos entender como que isso ocorre e como a gente pode reduzir esse impacto durante o seu gesto de corrida. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você, se você não segue o canal siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no grupo do WhatsApp, no grupo Telegram e também curte esse vídeo se você gostou e dê um joinha aí então para nós que vai ajudar muito o nosso canal então a crescer dentro do YouTube e a gente conseguir produzir conteúdo de mais qualidade ainda para vocês. Quando a gente pensa em diminuir o impacto na corrida, tem diversos fatores que influenciam esse impacto mas eu separei dois que eu acho muito importantes e que são de fácil manuseio para você conseguir então identificar e aí fazer algumas correções na sua corrida ou falar lá com o seu treinador para ele avaliar isso aí contigo e vocês conseguirem junto ter essa conquista aí, tá bem? Então a primeira questão que eu trago para vocês é a massa corporal. Sim, um excesso de massa corporal vai aumentar muito o estresse nas articulações. Então vamos dizer assim, se você está com 10 quilos acima do seu peso, então sua massa corporal você tem 10 quilos a mais. São 10 quilos a mais que estão gerando estresse nesses membros inferiores. Aí tornozelo, joelho, quadril são responsáveis por aguentar e suportar essas cargas. Uma forma de você ver isso é através do que é mesmo do MC. Você consegue avaliar se você está com uma massa corporal acima do seu ideal, vamos dizer assim. Obviamente sempre com bastante cuidado. É muito importante fazer uma avaliação bem completa com o profissional para identificar então essas variáveis com você. Mas peço para você, identifique se você está com sobrepeso, apresenta um excesso de massa corporal e isso é um fator sim que vai aumentar muito o estresse nas articulações. E cuidado sempre então com a sua alimentação, com o seu treinamento e aí você tem que buscar alguns profissionais para te auxiliar nessa questão. Então converse sempre com um profissional capacitado para te ajudar. O segundo ponto e não menos importante, até no meu ver acho que mais importante ainda é você identificar algumas questões na sua mecânica de corrida. E entre elas é só oscilação vertical. Dentro do nosso gesto de corrida a gente aplica forças tanto horizontais quanto verticais. As horizontais para que a gente consiga deslocar para frente e as verticais principalmente que a gente consiga fazer os movimentos de flexão e extensão das articulações. São necessárias pequenas oscilações, aplicação de força vertical para que eu consiga fazer pequenas oscilações verticais para fazer esses movimentos. Mas quando em excesso essa oscilação vertical, quando eu exagero essa oscilação vertical e isso faz com que eu perca eficiência na minha corrida eu diminuo o meu deslocamento horizontal e aumento a minha oscilação vertical. E isso faz com que eu perca eficiência e consequentemente eu aumento o impacto. E para isso quem vai ter que suportar? É o tornozelo, é o joelho, é o quadril que tem que fazer então esse trabalho de suportar essas cargas. Então diminuir a oscilação vertical é muito importante. Como eu vou identificar isso, Felipe? Você tem diversas formas de identificar, entre elas fazendo uma avaliação biomecânica da corrida, uma avaliação cinemática. Tem diversos locais que realizam. Nós hoje dentro da assessoria temos a avaliação da biomecânica da corrida, o Fabrício, que é o nosso fisioterapeuta, faz essas avaliações e ele vai identificar, além desse fator da oscilação vertical, diversos outros que vão ter influência sim na sua técnica de corrida e que vão ter influência sobre questões de impacto dentro da sua corrida. Então é um ponto importantíssimo de avaliar e identificar se está tendo ou não uma interferência negativa sobre essa técnica de corrida. Um forte abraço, espero que tenha ajudado. Se tem mais dúvidas, pergunte aqui e deixe nos comentários ou mande para nós lá nas nossas redes sociais. Um forte abraço, até mais, valeu!